Para compor este décimo painel, chamo o excelentíssimo Sr. Raul Youngman, Ministro da Segurança Pública do Brasil, entre 2016 e 2018. Muito obrigado. Que dispensa qualquer tipo de apresentação, este excelentíssimo professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Aplausos. Aplausos. Vamos dar início, já imediatamente, à sessão com a intervenção do Ministro Youngman. Eu gostaria de dizer, preliminarmente, que... Eu lembro-me, aliás, penso que o Ministro esteve presente num encontro do IDP, já há alguns anos atrás, sobre o papel das Forças Armadas, não só no âmbito da defesa, mas também em missões de segurança interna. Foi, aliás, um tema que eu me lembro de ter tratado no direito comparado. Porque, por exemplo, enquanto em Portugal, a Constituição portuguesa é muito estrita quando diz que as Forças Armadas apenas podem assumir a defesa da República e uma defesa externa, uma defesa da República contra ameaças externas, isto significa que as missões internas de segurança das Forças Armadas estão extraordinariamente restringidas. Há situações de exceção, não é? De estado de emergência, onde são supletivas, e de estado de sítio, onde substituem na execução do estado de sítio autoridades civis, embora sob controlo e coordenação do governo, mas outro tipo de missões, como aquelas missões de lei e ordem que o Brasil prevê legalmente, isso não é possível na ordem jurídica portuguesa. Mas há outros ordenamentos onde isso sucede, por exemplo, no que toca ao ordenamento jurídico britânico, são várias as missões que as Forças Armadas tiveram, nomeadamente nos distúrbios do Ulster e em outros distúrbios. Portanto, o mundo anglo-saxónico é bastante mais flexível relativamente à intervenção das Forças Armadas. Portugal e a Alemanha são muitíssimo mais restritivos quanto a esse aspecto. Claro que um outro ponto de debate que tem sido, é um debate que eu acho por vezes um bocadinho inquinado, que tem tido lugar, é no quadro da Constituição Brasileira, se as Forças Armadas são ou não um poder moderador. Obviamente que, digamos, poder moderador não existe constitucionalmente definido para nenhum órgão, mas quem de facto tem exercido o poder moderador, disse ontem o Ministro Toffoli, de facto tem sido o Supremo Tribunal Federal. Não parece da Constituição que as Forças Armadas sejam um poder moderador, todavia, na minha opinião, são sempre a última reserva da nação organizada. E, com estas palavras, passo imediatamente, enfim, o microfone ao Ministro Jungmann, que saúdo, mais uma vez. Muito obrigado, professor Carlos Branco, e desde já gostaria de dizer e reconhecer da importância desse evento, que é desenvolvido aqui sobre a vossa orientação, juntamente com o Ministro Gilmar Mendes. E, sem sombra de dúvida, isso tem propiciado a oportunidade de que aqui venhamos a discutir temas extremamente relevantes. Diria mais, que esse evento já faz parte do calendário, por assim dizer, de debate, de discussão e de proposta de soluções para temas que são da maior importância e também para a relação entre Brasil e Portugal. Gostaria de saudar a presença de todos e de todos aqui presentes, saudar os parlamentares aqui presentes, saudar o ex-ministro da Justiça e meu querido amigo José Eduardo Cardoso e dizer que o ministro, o ex-ministro Aldo Rebelo, ele se confundiu contra o horário e ele deve estar chegando daqui a um pouquinho. Nós tínhamos acertado, cara deputada Margarete Coelho, seja bem-vinda, e que ele faria uma primeira abordagem de cunho mais histórico, mais amplo, sobre a formação do Estado Nacional e o papel dos militares. E eu abordaria mais recentemente, mais conjunturalmente, se assim se pode dizer, essa questão. De forma que vamos inverter. Professor, o ministro deve estar chegando e ele seguramente falar essa abordagem que aqui me referi. No painel anterior, nós falamos bastante sobre a questão dos arranjos constitucionais, sobre o semipresidencialismo e, particularmente, abordamos aqui também as vantagens e desvantagens, professor Manuel, sobre a questão do presidencialismo de coalizão. E é por aí que eu vou começar a minha abordagem mais conjuntural, por assim dizer, da questão dos militares vis-à-vis da democracia no Brasil hoje. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro se elege naquilo que nós denominamos de uma eleição crítica. Por que uma eleição crítica? Porque diversos parâmetros, então observado em eleições anteriores, não foram verificados na eleição dele. quais sejam a importância do tempo de televisão, a importância dos fundos que foram todos relativizados ou mitigados, ou mesmo foram simplesmente superados, a questão dos palanques, dentre outras questões. Por quê? Porque, dentre outros fatores, o Brasil tinha vivido a experiência, que é de conhecimento de todos aqui, da chamada Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, somado aos efeitos que nós tivemos recessivos do governo Dilma e as dificuldades que nós tivemos também no governo Temer, do qual eu participei, primeiramente como ministro da Defesa e depois como ministro da Segurança, fizeram com que o eleitor procurasse encontrar caminhos naquilo que nós denominamos no Brasil, o professor Blanco, de antipolítica, que, aliás, não é um caso só do Brasil, é um caso que tem se manifestado mundo afora, ou seja, de populismo de direita, que ascenderam ou chegaram ao poder. Muito bem. Então, dentro desses aspectos de uma eleição crítica, por fugir os parâmetros das eleições anteriores, e também, ao mesmo tempo, um eleitorado que buscava alternativas que não estivessem identificados, seja com partidos políticos, seja com lideranças que foram indexadas pela Lava Jato, nomeadamente referentes à questão de corrupção, tivemos a eleição bastante, eu diria, surpreendente, por assim dizer, do presidente Jair Bolsonaro, com o qual eu convivi durante 12 anos na Câmara de Deputados, quando era parlamentar, e também convivi nas comissões, as mesmas comissões que ele participava, era a mesma que nós também participávamos, ou seja, especificamente, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, tivemos uma convivência parlamentar bastante prolongada. O presidente Jair Bolsonaro decide, no seu início de governo, como também aqui foi dito, não lançar mão do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, de forma muito sintética, é basicamente defluir dos problemas que nós temos no sistema político eleitoral brasileiro. Ou seja, uma grande fragmentação partidária, e a necessidade que tem todo presidente, seja ele do centro, direita, esquerda, seja qual for, desde, sobretudo, a redemocratização em diante, e aqui me refiro a 85 praticamente, os presidentes que seguiram daí em diante, de compor uma grande coalizão multipartidária para ter estabilidade e poder governar, e evidentemente passar o seu programa de governo. Grosso modo, é isso. Ou seja, nenhum presidente que se elegeu, desde a chamada redemocratização, o seu partido tinha mais do que 10%, por assim dizer, da composição da Câmara e do Senado. Então era peremptório, era obrigatório que esse presidente tivesse que fazer uma grande coalizão. E essa coalizão é feita com base em uma espécie de trade-off. Onde? O presidente abre espaços no governo para, evidentemente, trazer partidos que, inclusive, lhe fizeram oposição durante a eleição, e isso, professor, me permita, é um aspecto de desmoralização do nosso sistema político-eleitoral. Por quê? Partidos e parlamentares, que até ontem criticava aquele que era o candidato, passam, subsequentemente, a fazer a defesa ferrenha desse mesmo candidato, que agora é presidente da República. E isso tem por base esse trade-off, que é visto, de certa forma, como loteamento de cargos, que é outro aspecto que também conta pontos negativos para o nosso sistema eleitoral. Bom, mas aqui resta uma questão. Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai governar minoritariamente, com as chamadas bancadas temáticas, que também já foi abordado aqui, como é que ele vai passar o seu programa de governo? Como é que ele vai conseguir aprovar o seu programa de governo? Bom, é aí que surge o que eu chamei, apelidez, se me permite, de presidencialismo de colisão, ou presidencialismo de constrangimento. Esse presidencialismo, que complementa aquela base minoritária temática, etc., ele é feito, sobretudo, com dois instrumentos, por assim dizer. O primeiro deles é a espada. Eu tenho o poder. Eu tenho as forças armadas do meu lado. E isso foi simbolicamente muito reforçado pelo fato de que o governo Bolsonaro, mesmo comparativamente com o regime militar, ele tem uma participação dos militares superior. Se eu não me engano, alguma coisa hoje com os seis ministérios, me corrijam, estão ocupados por militares. E o número de militares que participam do governo, do executivo, teria saltado de algo, segundo a imprensa, de dois mil e tanto para seis mil. Além disso, nós temos também outra questão que confundiu muito a opinião pública, no que diz respeito ao fato de que esses militares, nomeadamente militares em cargos executivos, ou seja, de ministros, falavam e emitiam opiniões. E essas opiniões eram tomadas erroneamente como uma manifestação da instituição militar, ou seja, das forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu chamo atenção para isso, porque toda a imprensa embarcou nisso. Quando o general Heleno falava, quando o general Ramos falava, quando o almirante Bento falava, quando o Fernando Azevedo, que foi o general Azevedo, que foi ministro da Defesa falava, tomava-se literalmente como uma expressão de que as instituições militares é que estavam sendo faladas. E, na verdade, isso é o primeiro mal entendido que é preciso aqui dissolver, não é verdade. Sobre as forças armadas, a respeito dela, falam seus comandantes, aqueles que estão na ativa, e exercendo o comando dessas forças. Os demais, eles não falam por essas instituições. São militares, no caso, generais da reserva, que seguramente têm influência e têm importância. Mas eles não institucionalizam, a fala deles não é institucionalizada. E, obviamente, que criou-se essa primeira percepção, ou reforçou-se essa percepção, de que nós tínhamos um governo civil, mas um governo que era, digamos, bipartite, que era, ao mesmo tempo, militar e civil no Brasil. O outro instrumento para esse presidencialismo de colisão é o que eu chamei o apelo às massas. Eu tenho as massas. E isso foi também, de certa forma, magnificado e ganhou ares de realidade pelo fato de que o presidente da República fazia manifestações, reunia, foi, inclusive, fazer manifestação na porta do quartel-general do Exército, o Palácio Duque de Caxias, e em reuniões em Brasília, as manifestações no cercadinho e assim por diante. De que forma isso se manifestava? Sobretudo através do constrangimento. Constrangimento dos poderes, ou seja, aquelas pontos do governo, decretos, leis, que tinham uma reação, seja do Congresso Nacional, onde ele era minoritário, seja através do Supremo, eles eram contestados com o presidente da República, que sempre estava, de uma ou de outra maneira, evocando o fato que era o Cefes Supremo das Forças Armadas, que as Forças Armadas estavam com ele, e também estavam os 57 milhões de votos que ele tinha obtido, que eram significados por aqueles manifestantes e manifestações, e ele sempre fazendo e reiterando isto. Isso causou muita apreensão e uma preocupação que tinha sido adormecida desde o fim do regime militar era que os militares estavam de volta à cena, estavam de volta à política. E eu sempre procurando negar isto, e vou explicar mais adiante por que negava isso. Bom, esse processo, ele não deu, não, digamos assim, ele não teve sucesso. Primeiro, pela firme reação do nosso Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, se divide em questões penais, em questões administrativas, mas é verdade e é preciso reconhecer que o nosso Supremo Tribunal Federal tem manifestado uma unidade exemplar no que diz respeito à defesa dos cânones, das normas, do Estado Democrático de Direito. Não nos tem faltado nesse sentido. Tem manifestado uma unidade. E isso tem sido reiterado, que obviamente fez com que o conflito se tornasse mais agudo exatamente entre o chefe do Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Mas isso também foi se manifestar, no caso, com o próprio Legislativo, particularmente durante a gestão do presidente Rodrigo Maia. Então, agrava o fato, este insucesso, de que ele não consegue, através desse constrangimento, ou seja, dessa pressão, dobrar os demais poderes. E este que chega aqui, o nosso querido, estimado amigo, ex-ministro, historiador, também Aldo Rebelo, que vai complementar com o seu brilho de sempre a nossa palestra. Seja muito bem-vindo, Aldo. Então, o que acontece? Retomando, o que vai acontecer é que essa situação de insucesso é agravada com algumas outras questões que surgem. Entre elas, escândalos como o da Rachadine, que teoricamente envolveria o presidente da República e os seus familiares. E, além disso, o fato de que as forças armadas se mantinham silentes, elas não se manifestavam. o presidente sabia que quem falha de fato pelas forças armadas são os seus comandantes e eles permaneciam distanciados e não interferindo na conjuntura. A partir disso, mas também a partir do fato do surgimento da pandemia, das dificuldades em termos administrativos, da reação do Supremo Tribunal Federal, das reações do Congresso Nacional, professor Banco, que o presidente Jair Bolsonaro começa a dar um, como se chama no Brasil, um cavalo de pau. Ou seja, ele começa a incorporar forças políticas que não estavam originalmente dentro do seu plano. Ou seja, o presidente da República começa a caminhar sobre os seus próprios passos na direção de um governo de coalizão, que é o que nós temos hoje. O exemplo maior disso é a aliança que é feita com o chamado Centrão, que é um conjunto de partidos que, somando-se àquela base minoritária que tinha o presidente, reproduz o modelo anterior. e quanto mais há uma presença maior dos políticos e dos partidos políticos, ao mesmo tempo, há um refluxo do protagonismo dos militares. Há esse refluxo do protagonismo dos militares. E isso tem um marco definitivo, eu diria assim, que tem um marco que praticamente divide o governo em duas metades, quando o presidente da República, numa decisão simplesmente inédita, seja no Império, seja na República, dimite os três comandantes militares e o ministro da Defesa. Ali ficava evidenciado exatamente aquilo que nós estamos dizendo até aqui, qual seja, de que as forças armadas não estavam conestando aquela posição do senhor presidente da República. Eu conheço, inclusive, trabalhei com todos os três ex-comandantes, seja Eduardo Pujol, do Exército, seja o ministro da Marinha, o Ilks, ou seja, o Bermudes, que era o comandante da Aeronáutica. Foram demitidos por quê? Essa foi a indagação que foi feita. Demitidos por quê? Ineficientes? Não. Demitidos por quê? Insubordinados? Também não. Demitidos por quê? Tinham cometido algum ilícito? Nem pensassem. Homens probos e sérios e republicanos. Igualmente, o ministro da Defesa. Foram demitidos porque se negavam a constranger os poderes. É fato, e eu tenho informações, embora o senhor presidente tenha negado, que ele chegou a chamar um comandante militar, me permitam aqui manter o nome em anonimato, e pedir o sobrevoo dos caças Gripen, esses caças que são fruto de um trabalho conjunto com a Suécia e que já tinham chegado alguns lá, e perguntado a esse comandante o seguinte, as aeronaves, os caças que chegaram estão operacionais? Estão, senhor presidente. Então, manda eles sobrevoarem o Supremo Tribunal Federal para explodir os vidros do Supremo Tribunal Federal. Era comum que o presidente da República fizesse bullying com relação, inclusive, a questões similares, também que nos foram reveladas por quem, de direito, por quem, digamos assim, ouviu isso. Qual seja, os governadores estão desrespeitando a Constituição. E vocês, vocês, no caso, Forças Armadas Militares, vão ficar silentes, vão ficar calados? Eles estão desrespeitando. Ele queria, então, a manifestação dos militares contra os governadores. E os militares se negaram a isso. Como também se negaram ao sobrevoo e outras coisas mais. Resulta daí o quê? Que o presidente dimide toda a cúpula militar. toda a cúpula militar. Evidenciando aquilo que nós estávamos dizendo até aqui. Muito bem. E a nova cúpula que assim chegou, que lá chegou, ela seria subserviente ao presidente? Não. Não. Não seriam subservientes. Não seriam subservientes porque não existe hoje, dado o grau de profissionalização das nossas Forças Armadas, nenhuma intenção de promover qualquer tipo de desvio constitucional. Sem sombra de dúvida, isso suscita muitas dúvidas, ainda hoje suscita, mas a prova maior, professor Manuel Gonçalves, é exatamente essa. Por que o presidente dimitiu a cúpula militar se não houvesse exatamente uma discordância a respeito dessa forma de governar? Então, isso para mim é absolutamente claro. E é bom lembrar que os comandantes militares atuam em consonância com seus estados maiores. E os estados maiores em diversas manifestações têm se manifestado contrariamente a qualquer ingresso ou participação ou suporte do presidente da República nesse caso do constrangimento. Ao mesmo tempo, para e passe paralelamente, cresce a importância política ou dos políticos e partidos dentro do governo. Ministérios outros são cedidos, inclusive ministérios centrais, como é o caso da Casa Civil, que hoje está na mão do senador Ciro Nogueira e outros mais. E outros virão também no decurso disso tudo. Até porque cai a popularidade do presidente da República enquanto sobe a pandemia e fica evidente o descompasso do negacionismo do senhor presidente da República com a realidade e a necessidade não só no Brasil mas em todo o mundo de se ter efetivamente uma coordenação da presidência da República no momento de emergência nacional. qualquer um não precisava ser um estadista mas qualquer político mediano há de concluir havia de concluir sem sombra de dúvida de que havia necessidade de que sendo o regime presidencialista o presidente da República coordenasse todas as demais esferas para enfrentarmos essa que foi a mais grave ameaça que nós tivemos na vida dos brasileiros e brasileiras. O presidente se nega a isso. Ao mesmo tempo a situação econômica também começa a se deteriorar e crescem os pedidos de impeachment do presidente da República então se os senhores abrirem os jornais recentes do Brasil os senhores não vão encontrar manifestações militares ou raríssimas manifestações militares por quê? Porque o governo agora voltou ao presidencialismo e coalizão onde o papel central inclusive na defesa do presidente da República em caso de impeachment pertence aos políticos está nas mãos do Congresso Nacional então passa a ser abre aspas um governo bem mais normal bom e daí pra frente o que que tende o que que nós podemos esperar o presidente da República faz uma manifestação em 7 de setembro que é muitíssimo grave porque é o é o chefe de um poder ameaçando e constrangendo outros poderes nomeadamente o Supremo Tribunal Federal o que é um absurdo dos absurdos depois disso surge uma espécie de armistício não é uma paz mas é de certa forma a suspensão ministro Gilmar daqueles ataques belicosos e as suas respostas bom isso significa uma conversão do presidente aos cânones democráticos como por exemplo de São Paulo no caminho de Damasco não é? quando ele tem a revelação e se converte definitivamente ele que era caçador de cristãos o mais esforçado um dos principais divulgadores do cristianismo então eu não acredito por quê? porque o presidente da república tem professor Branco reiteradamente colocado em dúvida o resultado das eleições inclusive indexando o nosso próprio sistema eleitoral eletrônica eleitoral então este presidente vai respeitar os resultados inclusive não tendo obtido aquilo que ele esperava obter porque o presidente da república professor Branco inúmeras vezes são testemunhas aqueles que têm acesso lá coloquem em questão isso aí surge a questão e já encaminho para a conclusão a questão muito bem e os policiais como é que estarão os policiais com que existe uma adesão o presidente da república talvez seja o nosso atual o único que vai para seguidas manifestações e atos comemorativos de policiais que estão adestritos não ao poder central não ao governo federal mas sim os governos estaduais é uma forma de cortejá-lo existem vários outros tipos de ações eu inclusive professor cheguei a escrever um artigo que publiquei na Folha de São Paulo chamado o pior cenário de 2022 que rapidamente aqui vou repassar imaginem vocês que no primeiro ou no segundo turno o presidente da república perde o pleito e imaginem que seus militantes seus enfim seus defensores o chamado bolsonarismo de raiz seja lá grupos policiais isso aquilo aquilo outro etc etc começa a promover ações e essas ações podem encontrar partidários da oposição e isso resulte em conflito resultando em conflito algum momento pode vir a acontecer isso é uma tese que eu considero rara sua possibilidade mas é possível pensar nela é necessário pensar nela que é exatamente o seguinte um governador solicita ao presidente da república a chamada GLO garantia da lei da ordem artigo 142 da nossa constituição o presidente da república nega o governador então ainda no espírito do artigo 142 porque o 142 diz o seguinte as forças armadas são institucionais instituições nacionais permanentes organizadas segundo o critério da disciplina e hierarquia sob o comando supremo do presidente da república e por iniciativa dos qualquer qualquer dos poderes portanto legislativo e judiciário a garantia da lei da ordem ou seja no brasil não apenas o presidente da república mas tanto o legislativo quanto o judiciário podem fazer a solicitação da garantia da lei da ordem então o que que acontece esse mesmo governador premido pelo fato e a possibilidade de perda do controle que venha por exemplo a acontecer não sendo atendido pelo presidente da república procura por exemplo o supremo tribunal federal que entende que sim se faz necessário e aí nós estamos diante de um enorme e de um imenso de um impasse senhor deputado danilo aqui presente por que porque se o presidente nega e o supremo entende que deve fazê-lo está aberto um enorme impasse como fazer porque veja ministro Gilmar já inclusive conversei com o senhor sobre isso ou seja embora os três poderes possam invocar a GLO mas só quem engaja a tropa e eu vivi isso 11 vezes eu vivi 11 GLOs como ministro da defesa só quem engaja a tropa é o presidente da república ou seja quem põe tropa na rua é o presidente da república então o que aconteceria nessa hipótese o presidente do supremo determinaria a autoridade que cumpra no caso quem seria essa autoridade o ministro da defesa o ministro do exército e ele pela letra da constituição deve obedecer a quem ao comandante supremo então professor branco a quem obedecer vamos sair dessa então essa é uma hipótese extrema claro sem a menor sombra de dúvida mas é preciso pensá-la sobretudo considerando o quadro anterior as manifestações e eu não tenho dúvida o viés autoritário do senhor presidente da república que aí está uma última observação realmente para concluir eu queria falar agora sobre o legislativo em qualquer país democrático do mundo sim três minutos dá sem problema em qualquer país democrático do mundo a defesa nacional é atribuída a quem? ao representante do povo seja o congresso ao parlamento acontece que no Brasil o nosso parlamento não mantém nenhuma relação nenhuma preocupação com a questão da defesa nacional que é por assim dizer a razão de ser a razão detra dos militares exemplo disso nós mandamos a política e estratégia nacional de defesa quando eu era ministro em 2016 2016 e 2020 o congresso nacional passou dois anos não apreciou nenhuma matéria não fez nenhuma audiência pública sobre aqueles documentos que constituem as maiores decisões sobre o plano da defesa do país daí resulta o que? que no dia 16 de novembro de 2018 o presidente do congresso e presidente do senado devolve ao presidente Michel Temer que entende que o governo dele tinha praticamente se concluído não assina deixa para o presidente Bolsonaro que também não assina porque entende que aqueles documentos de estado eram documentos do governo anterior então até hoje nós estamos com a política e estratégia nacional de defesa de 2012 porque o congresso simplesmente se aliana não assume a responsabilidade constitucional ora se as decisões extremas do país quais sejam declarar a guerra e fazer a paz competem ao congresso nacional então os rumos da defesa por excelência o papel das forças armadas está na mão do congresso nacional que não as assume que não as assume isso leva e concluo definitivamente ao fato que os militares chamam para si a tutela da nação porque entende poder político porque entende que o poder civil é irresponsável com os destinos da nação e isso faz com que é um dos aspectos que leva as muitas vezes sucessivas intercorrências em termos de militares dentre outros muitos fatores aqui não nomeados em termos de intervenção na nossa vida republicana e democrática muitíssimo obrigado senhor presidente senhoras e senhores pela atenção muito obrigado senhor ministro Jungmann pela sua estimulante intervenção só espero que enfim essas prognoses não se realizam não se realizem tendo em conta que as forças armadas brasileiras têm julgo eu a confiança do país e obviamente que penso que nunca intervirão num quadro sobretudo à boca das urnas ou depois de um ato eleitoral penso que é uma estrutura coesa e firme e que de alguma forma será o guardiã da própria democracia agora passaria a palavra ao senhor ministro Aldo Rebelo a quem de saúdo e peço que de alguma forma nos ilustre com a sua intervenção e agradeço o livro que acaba de presentear o quinto movimento muito obrigado tem a palavra muito obrigado professor Carlos Blanco meu querido amigo e multiministro ao Júgma parabéns pela sua exposição minhas senhoras e meus senhores a reflexão sobre a relação entre as forças armadas e a democracia exige que o tema seja abordado como parte da presença das forças armadas num cenário mais amplo que é a própria história da humanidade a própria construção das nações não apenas a construção política a construção física a construção material a construção espiritual muitas vezes eu me ponho a pensar porque o primeiro grande historiador da humanidade conhecido como pai da história o Heródoto não dedicou sua obra a descrever o pensamento dos filósofos não dedicou sua obra a descrever o estado das artes em geral Heródoto dedicou sua obra ao soldado à guerra as biografias que apresenta são a dos reis e generais persas Ciro Dário Xerxes ou os militares gregos heróis da resistência contra o império persa Heródoto descreve os feitos do Milsíades do Aristides do Temístocles e a única mulher presente é também uma guerreira Artemisia o segundo grande historiador de certa forma discípulo de Heródoto Tucídides também não se dedicou a descrever os feitos helênicos no campo das artes da filosofia mas sim também dedicou sua obra a guerra entre Atenas e Esparta qualquer analista criterioso vai pensar duas vezes sobre quem foi mais responsável pela perpetuação da civilização helênica Alexandre com seus exércitos ou Aristóteles que foi seu preceptor quem se perpetuou mais na imagem do mundo quem estendeu mais as fronteiras do helenismo foi um guerreiro Alexandre ou foi um filósofo de Cartago o que é que restou uma potência que rivalizava com Roma mas a única coisa que restou de Cartago foi o seu principal general Aníbal não se tem notícia de um filósofo de um historiador de um literato de um poeta cartaginês Cartago ficou para a história pelo seu mais brilhante soldado que foi Aníbal mesmo Roma o seu imperador mais conhecido foi o seu principal soldado Júlio César ninguém estendeu mais as fronteiras do império romano do que Júlio César que além de imperador foi também o grande soldado de sua época e depois nós tivemos aqui no período mais recente da história os Estados Unidos não batizaram a sua capital com o nome de um filósofo de um escritor batizaram com o nome do comandante da sua guerra de libertação Washington seu primeiro presidente seu principal estadista o principal nome da história da América também um soldado aqui aqui não na América lá na América do Sul foi Simão Boliva que era um erudito era um homem de letras era um iluminista mas foi nos campos de batalha que Simão Boliva escreveu o seu perpetuou o seu nome na história também como general e como soldado um pequeno país da Ásia o o Vietnã deve a sua independência de duas potências coloniais da França e dos Estados Unidos claro que a liderança de Rochimim mas também ao brilhante general Giap que conduziu os guerrilheiros vietnamitas na luta contra a França e contra os Estados Unidos o Brasil evidentemente não escapa esse destino da história a presença do soldado envolvido por um paradoxo porque ao mesmo tempo ele é o responsável pelas maiores glórias das suas nações mas também pelas maiores tragédias é responsável por construir nações e também por destruí-las esse é o paradoxo das instituições armadas e o Brasil deve boa parte da sua construção da sua história da sua unidade as suas instituições armadas nós consideramos fundadores das nossas forças armadas o comandante de um exército de escravo liberto Henrique Dias o negro Henrique Dias o comandante de exército de índios o índio poti e os mestiços os masombos brancos André Vidal de Negreiros que expulsaram os holandeses do nordeste lá da terra do nosso querido ministro Raul Júlio o Brasil quando escolheu ser um só e não várias pátrias deveu esse feito aos seus soldados a um índio soldado a um negro soldado e a um senhor de engenho soldado eles que combateram nos Guararapes para expulsar os holandeses depois nós tivemos a nossa independência a liderança de Dom Pedro do patriarca mas foram os soldados entre eles um inglês um almirante inglês contratado e outros remanescentes das forças napoleônicas que travaram a guerra da independência pelo Brasil que não tinha exército já que o exército era o exército do império colonial era o exército português nós improvisamos esse exército depois o Brasil enfrentou guerras civis simultâneas a unidade do Brasil depois da independência foi uma epopeia foi um feito enquanto o império colonial espanhol gerou 19 países o império colonial português conseguiu manter um único país o Brasil a Espanha dividida se refletiu na sua colônia dividida Portugal unitário criou um país único lá no hemisfério sul mas isso também teve um custo nós enfrentamos num determinado momento quatro guerras civis simultâneas uma no Rio Grande do Sul os farrapos outra na Bahia a Sabinada outra no Maranhão a Balaiada e outra na sua terra exatamente e outra no Pará Cabanagem quatro guerras civis simultâneas e violentíssimas que foram debeladas pelo exército e pela marinha que eram as únicas instituições no Brasil que tinha alguma noção da unidade do país frente aos caudilhos regionais que queriam as suas próprias repúblicas e embora a república fosse o estado da arte das aspirações democráticas a percepção dos nossos estadistas era de que a monarquia era o único caminho capaz de garantir a unidade do Brasil e do território do Brasil em seguida nós tivemos como um grande momento que foi a libertação dos escravos a participação do exército foi uma posição decisiva do exército para a abolição da escravidão os mesmos oficiais que em seguida proclamaram a república com dois heróis da guerra do Paraguai o marechal Deodoro da Fonseca e o marechal Floriano Peixoto um proclamador e o outro consolidador da república foi a presença das forças armadas a influenciar esses dois grandes acontecimentos da nossa história a abolição da escravidão e em seguida a república em 30 quando o Brasil conheceu seu momento sublime luminoso que foi a era Vargas Vargas chegou ao poder por um movimento militar dirigido por o futuro general Góes Monteiro conhecido como o condestável do Estado Novo portanto nós podemos dizer que no Brasil as forças armadas acumularam uma dupla missão uma dupla tarefa uma dupla função a defesa do país e a construção do país eu sei que esse raciocínio no Brasil incomoda muita gente é como se isso projetasse uma influência das forças armadas na nossa história que setores democráticos e progressistas talvez não desejem mas o desejo não pode suplantar a verdade da história e a verdade é que essa influência é muito grande e as forças armadas acumularam essa dupla essa dupla missão e essa missão foi científica foi tecnológica as forças armadas fizeram os primeiros computadores brasileiros as forças armadas dirigem o programa nuclear brasileiro as forças armadas dirigem o programa espacial brasileiro acumula essa função de construção nacional e social estão presentes na Amazônia socorre as populações indígenas os ribeirinhos os sertanejos do nordeste durante a seca recebem água numa operação pipa montada pelo exército acumulam essa responsabilidade como força suplementar das ausências das omissões e das deficiências do estado brasileiro em todos os aspectos da vida social inclusive na política claro que essa influência política hoje é muito menor sobre isso aqui falou com muita propriedade e sabedoria o ministro Júgman eu vou concordar com ele não vou repetir o que ele disse concordo plenamente não existe esse risco as forças armadas não desejam não aspiram a tutela da nossa vida política ou institucional muitas vezes ela sofre tentações de terceiros como aqui descreveu o ministro Júgman mas acho que não estão voltadas para qualquer pretensão para qualquer aspiração de tutela de intervenção creio que não hoje eu vejo muito mais em corporações civis empoderadas a tentação de substituir a política no mundo antigo eram os deuses que decidiam o destino da humanidade os deuses foram substituídos pela política a política passou a ser a atribuição do destino e eu acho que hoje essas corporações empoderadas querem substituir a política querem ser os deuses da modernidade a substituir a política como atribuição do destino a pretexto de que a política tem muitas deformidades muita morbidez muitas limitações e essa meritocracia das corporações traria a pureza para o destino humano portanto minhas amigas e meus amigos eu concluo dizendo que talvez ainda por muito tempo essas instituições militares a quem muitas nações devem a sua independência a quem muitos povos devem sua liberdade a quem outros também devem momentos de tirania e de atrocidades essas instituições as forças armadas conduzidas por esse paradoxo provavelmente nesse período da história ainda não tem muito o que influenciar na vida das nações e na vida da humanidade o que se trata para nós é de trabalhar para proteger as suas virtudes as suas qualidades e para reduzir os riscos das suas manifestações impróprias das suas manifestações nocivas que estão sempre presentes também muito obrigado agradeço ao ministro Aldo Rebelo esta magnífica lição de história e também o relevo que as forças armadas brasileiras tiveram na construção do Brasil e na construção digamos de um estado apesar de tudo coeso face digamos à desagregação do mundo de língua espanhola na América Latina eu apenas complementaria dizendo que o nosso Dom Pedro imperador do Brasil e posteriormente rei de Portugal era conhecido em Portugal com um cognome o rei de soldado portanto esquecemos o próprio Dom Pedro bom mas feita esta esta unidade Portugal-Brasil no fundo foi um monarca dos nossos dois países eu agradeceria gostaria de agradecer ao ministro Júlio Júlio e ao ministro Aldo Rebelo a magnífica intervenção que tiveram e darei por encerrada a sessão da manhã vamos iniciar de novo às três horas mas aí passo a palavra ao nosso mestre de ciribónios muito obrigado professor Carlos Blanco Moraes muito obrigado a todo o painel pelas excelentes intervenções e como o professor dizia e muito bem às quinze horas estaremos de regresso para mais painéis e não esquecer as sessões paralelas que decorrem no exterior no anfiteatro 5 e na sala de arbitragem 2 é isso o